Boa tarde, boa tarde, galera do canal aqui, o nascimento do primeiro dia dos cabritinhos, olha que legal, a mãe limpou eles, sabe como é que fica quando os filhotes nascem com saúde, nascem bem, nascem com saúde e com qualidade. A mãe limpa tudo direitinho, impressionante, um dia com o outro, não chegou aqui, já tava limpinha, parece que já tem uma semana, mas tem um dia, olha aí pra você ver como é que fica, a gente não fez nada com eles, tudo isso é que a mãe que fez, inteiro, 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 impressionante. A mãe tá ali quietinha, agora ela tá comendo, tá com fome, tá alimentando, agora ela tá amamentando, tá com fome, com força. Mas aí, olha aí, você vê que chica. Vem, meninão. Vem, meninão. Vem, meninão. esse como é que é tinha que o meu dia muito alimentando aquela descer levando uma marcha e aí fica assim ó a gente tá com o lepecite no umbigo para eliminar a música né ataque nunca deu problema alguém souber de outra solução aí quiser comentar destaca só para evitar a mosca agora estou com frio juntinho que isso é chique demais né meninão vem cá levanta um pouquinho levanta um pouquinho firma as pernas isso tudo foi a mãe que fez a limpa e nasceu a saúde que o bicho nasceu aí dois machos aqui igual a doido a gente custa ter umas fêmea aqui a maioria tudo é macho que nasce mas esses dois nasceu igual a mãe a mãe é branquinho na hora e o filhote nasceu igual a mãe é chique demais é bonitão é bom como é que nas firma e como ele já tá andando nasce sim nasce com saúde nasce sim já nasce correndo atrás já querendo leite né menino é menino é é a outra acordou ó ó ó ó levantei o outro aqui chique demais um monte de coisa vai o outro vai atrás é impressionante a limpeza que a mãe deixa tudo dos filhotes ó ó vai ela tá com estima de fome agora ó ó ó ó ó desceu bichinho vai ó ó ó o outro e tá tudo morrendo de fome num dia desse tamanho Olha lá, é uma amada E menina, esses dias ela passou um susto aqui, os cachorros tacou elas, foi até isso aqui, ó, a cara dela, a cara dela Mas graças a Deus a gente chegou na hora e afastou Aí deu um susto na gente, viu, quase dando cria Fazer um negócio desse com a gente, pô, 32, bonitão desse aí, não pode, né É menina Olha ela cheirando pra reconhecer o filhote Ela cheira Se o filhote não for dela, ela não deixa mamar de jeito nenhum Só se o filhote for dela que ela deixa mamar Ela reconhece pelo cheiro, aí a cheira ali, acabou Se o filhote não for dela, ela reconhece na hora Não tô brincando, não tô falando isso Hoje eu olhei pra dois meses sem querer E olhei igual homem Olhei assim O que que é o olhar seu? Tipo assim, a mulher passa, ele olha Não pode mexer, né Pode mexer Aí olha pra um bravo Negócio, né Fica assim quando a mulher passa Anota a placa igual a BH trans Entendeu? Olha, eu olhei sem querer duas vezes Tá bom, mãe Eu tô mirando um sapatão Para com isso, cara Eu tô mirando um sapatão O Fred deixou um recado O Eduardo, é a gente do meu aposite O que foi, irmão? O que? Você viu que lançaram uma bolsa aí Com o máximo de saco de lixo E cobraram dez mil reais, né Sério? Vocês podem ir lá Podem com a placa do grafite E tem que ter pedido isso, viu? Sei lá Porque as ideias estão no ar, hein Não pode O irmão, Fred, eu vou te falar uma coisa As ideias estão no ar Se você não vai realizar E a gente faz o coxa aqui Para ela, ó Faz essa rampinha aqui Para ela subir e para ela comer Mói Mói capim Tem um pouco de ração Para fortalecer Para dar leite Agora ela vai comer bastante Ficou bichão, ó Vai longe buscar elas, ó Quem conhece essa raza sabe O ordedor de calcanhar Quem tem um episódio Você já sabe Que fica ali Na João Paulo Segundo o cara Que ajudava Me rir Da cara Tá Verde Eu não vou 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 Mas aí quem tem criação de cabra Aí, então Vai vendo aí, ó Quem não tem Tem curiosidade, ó Um dia O bicho Como é que nasce com saúde Como é que ele fica Mas forte Corte limpinho Ele tá muito tempo deitado Tá fraquinho Não fica atrás da mãe Para mamar Pra eu saber Que ele tá com Com algum Ele tá mais fraquinho Precisa tomar uma vitamina Um trem depois, né Depois que dá uma Uma crescidinha Mas tem que ficar de olho E o normal dele é isso aí, ó A mãe sai da comida ali E já fica na cola dela Para mamar, ó Aqui, ó Pouca criação É pouca Só pra Dar um leitinho Mesmo, um queijo Esse aqui também é filhote A crescidinha Olha o tamanho Da Tamanho da gaia E aí, menino Já tá aí, ó A mãe fica doida Pra sair aqui Achando que a gente Vai dar ração pra ela E tirar o leite, mãe Porque ela já teve Outras cria Mas Tô esperando aumentar o leite Ela não deu muito leite, não Não é isso, não Igual das outras vezes Ela não deu tanto leite, né O peito não encheu O peito não encheu O peito não encheu Não é isso aí Ah, contando aí Você não participou de fanfarra? Não, juro Não, juro Mesmo, tudo no colégio de militar Você não participou de fanfarra, não? Não, não é? De fora, bicho Tudo já Eu já fui cheque com a marca Com 14 anidades Que eu dia Então, não sei o que é isso Então, beleza É algo Pode ir Você tem uma esferra na cabeça dela aí No pescoço dela Pra ela não fugir, entendeu? Pra ela não passar de bala-cerca Não é a cara que passa É só pra evitar Pra não ir muito longe, não sumir A gente coloca isso aí Não pra judiar dela Mas mais pra Pra ela ficar segura Porque às vezes o cachorro O cachorro já veio aqui Já Já matou o filhote E a gente nem vê Quando vê o cachorro A cabra tá toda comida ali embaixo O cachorro veio aqui Ataca O bicho nem grita Às vezes Ou grita A gente não escuta E bonitão Mas é isso aí, ó Agradeço a todos Agradeço a todos Do canal aí Qualquer Pergunta Manda aí Manda aí No canal E Vou postando mais vídeos Mais vídeos das criações aqui E vamos que vamos Abraço a todos aí E curte o canal Deixa o like E vamos tirar de vez Aquela viagem tão sonhada Do papel E vamoskk E Então